Bom, Vitão, e aí a gente se encontrou em Araraquara, já se foi mais de um ano aí e agora vocês lançaram CD novo, tem mais novidades por aí? Então, aquilo que eu te falei, né, a novidade são as músicas novas aí, o cenário novo, mas a luta continua, né, são ensaios, são shows que nós estamos fazendo aí e tocando, tocando metal aí, pra frente. Exatamente, o rapaz novo já se ajeitou, já ele que era, entrou aí do nada, né, o Lopes, né? O Lopes. Já entrou na família, já? Parte da família, já. Maravilha, rola uns churrasquinhos às vezes ali, em casa de alguém. É que eu sou vegetariano, então rola tudo o resto, menos o churrasco. Eu nunca vi um metaleiro vegetariano, como é que é essa história, cara, desde quando você é vegetariano? Não tem muito tempo, acho que uns três anos, três anos e meio, mais ou menos. Nem falta um hamburguinho, assim? Não, tranquilo. O lado bom é que nos shows da gringa, tem um monte, assim, né, tem um monte de cara que é vegetariano e tal, e aí a gente nos squat, nos lugares que a gente toca, muitas vezes só tem comida desse tipo. E a gente comeu pra caramba e é gostoso, pra caramba. Dá pra encarar, né? Com certeza, com certeza. É isso aí. E agora é uma pergunta que eu costumo fazer, assim, mais pras bandas do estilo seus, assim. Como vocês estão vendo a cena atual da música brasileira, tipo o VMB, o Restart ganhando tudo, fazendo show de cem mil reais, assim, ô caralho? Olha, pra ser sincero pra você, a MTV é um baita veículo, né, de comunicação, não tem como. Tanto que a gente, desde o primeiro clipe da banda, do The Unholy Spell, de 2002, a gente sempre se preocupou em gravar clipe, passar na televisão e tal. Agora que tem a internet, cara, a gente continua com a mesma preocupação de gravar clipe, mas nem tanto... É, é, se eu falar que a gente tá cagando e andando pra MTV, é muito. E não é assim, porque a gente, afinal de contas, é um canal de música. Não é, hoje em dia não é de música. Não tem o mesmo espaço que tinha antes pro metal como tem hoje. É, é, eu, por ser Redbanger, eu fico triste, porque a MTV, na verdade, ela explora o metal como uma coisa engraçada, como uma coisa, coloca o estereótipo do Redbanger como um retardado, né, como uma coisa... E não é, é uma coisa, é, quer dizer, não preciso nem falar que não é, né, aí que acredita quem quiser, quem não acredita, que acredite no que quiser, né. Mas assim, a gente não vive em função disso também. A gente tá gravando um clipe novo, aliás, pro disco Equilibrium, da música Storms, e a gente, os produtores do clipe, eles têm o contato da MTV, vão mandar o clipe pra lá, tudo. O que eu fico triste, o meu protesto, aliás, é que MTV tá cagando e andando pra gente, entendeu? Pra metal, tanto nos VMB aí, nos VMB e tal, eu não tenho absolutamente nada contra, Restart, Emo, essas bandas, meu, cada um faz o que quer, toca o que quer, tanto que eu toco o Def Metal e vivo a minha vida, entendeu? Os caras podem tá falando a mesma coisa da gente, mas eu quero que se dane, eu sou feliz com a minha banda, sou feliz com o meu tipo de som. O que eu fico triste é que, se não for, por exemplo, o Sepultura, que na época, teve até a época no VMB, a época de ouro no VMB, né, que os caras... Mas o Sepultura, né, meu, o caso, pô, ali... Ficaram lá e tudo. É, ali o Sepultura é Sepultura, né, velho, o negócio é gigantesco, o negócio é... Eu acho que eles poderiam dar uma abertura mesmo, não só pras bandas, como, por exemplo, se o tal do VMB abrisse uma categoria, melhor clipe de metal, quantos produtores tem por aí esperando essa chance pra mostrar o trabalho fazendo o clipe de uma banda? Quantos produtores iam fazer clipe de graça pras bandas só pra ter a chance de mostrar o clipe pra MTV lá e abrir portas, entendeu? E a MTV não tá nem aí com isso, e a gente muito menos, e a gente muito menos porque a gente vive de estrada, vive de palco, a gente ama o que a gente faz, porém, é um veículo de comunicação lá, né, então se eles não tão nem aí pra gente, a gente também não tá nem aí, vamos seguir a nossa vida. Cada um na sua ali, né? Exemplo que o meu acabou de dizer é do Sandun, né, que fez vários documentários e tá aí, né, fez documentário do Rush, do Iron Maiden. Aqui no Brasil também dá pra fazer esse tipo de trabalho, né, que tem muitas bandas, o Negraud é forte pra caramba, né, mas, tipo, se for depender da grande mídia, nunca vai abrir porta, né, tem que depender da gente mesmo, tipo vocês, as bandas, né, Isso que eu ia falar, por isso que a gente dá o maior, assim, o maior, a gente acha a maior atenção mesmo pra programas que nem o de vocês, o Sleevers, o Stay Heavy, programas que passam em canais de TV a cabo, fechado, e que os caras tão lá dando sangue, tão guerreiro quanto a gente de banda que vai, gasta com gasolina pra ir não sei aonde, pra ir não tocar, ou pra ir fazer matéria, não sei o que, entendeu? Exatamente. Isso é um suor verdadeiro, né, cara, e aí a gente, com certeza, dá uma valor pra isso. Na Araraquara mesmo, cara, a gente teve que pagar hotel, gasolina, tudo, pra ver vocês tocando lá e conseguir falar com vocês e mostrar isso pra galera que não tem tanto acesso, assim, como tem numa MTV, né, cara, que é mais aberto e tudo, a gente mesmo é um canal fechado e tamo aí na batalha, né? É, mas é isso aí, não é mostrar conto de fadas, não, é mostrar a realidade, velho, a realidade mesmo, que é todo mundo guerreiro, e por isso que a cena brasileira, você perguntou da cena brasileira, ó, eu acho que a cena sempre foi boa pra caramba, sempre foi boa, hoje eu acho que tá melhor ainda pelo fato de que, ó, os caras, as bandas, é, tão sabendo que, meu, tem que ter um equipo legal, tem, ó, a banda mesmo que tá tocando com a gente hoje, os caras chegaram com um baita equipamento aí pra tocar, então não é mais aquela coisa do tipo, aquela coisa chinfri, né, que o cara nem leva a baqueta mais pra tocar, não. Bom, o cara tá se preocupando com a qualidade sonora da banda dele ao vivo, né, então acho que hoje, e hoje proporciona muito, né, instrumento nacional bom, barato, instrumento gringo um pouco mais barato do que antes, porque as importações aí estão mais, né, acessíveis e tal. Batera ainda, né, que é o seu caso. Pois é, é, mas tem muita batera e instrumentos nacionais também bons, né, então é, hoje tem muita porta aí pra todo mundo, basta o cara ter o profissionalismo dele, né, e dar o valor mesmo pro som da banda dele ao vivo e mandar ver. E hoje tem acontecido muito, hoje em dia, né, tem acontecido muito isso. Muito bem, olha só, galera, eu não preciso falar mais nada, os caras do Torture Squad já falaram tudo, desceram a letra, e é isso aí, cara, se você gosta de uma coisa, procura, não busca uma mídia grande aí, tem que fuçar, cara. Hoje tem Google, internet, essas coisas aí, você fuça e acha. Tem que acreditar em si próprio, tem que acreditar, hein, sempre. Essa é a mensagem do Torture Squad, vamos conferir o som deles agora. Tchau. Tchau. O que é o que é o que é o que é o que é? Pois é, crianças e crianças, rapazes e rapazas, acabou-se. acabou se o ano de 2010 final que ano que vem você vai ficar um ano mais velho para fazer aniversário é um ano a menos na sua vida todas aquelas mensagens de incentivo com certeza você vai se ferrar bastante em 2011 viu aproveita porque vai que em 2012 acaba é todo brasileiro você vai se ferrar viu a equa batista você vai se ferrar também viu se é rico mas vai ficar pois é enfim o último programa do ano esse clima festivo beleza temos que avisar que tem mais um programa que vai rolar virando o ano tem programa inédito ainda vai sair de férias vai ter os piores momentos do ano de 2010 mas nos próximos deixe aí vai ficar daquele jeito ainda a gente vai ter umas matérias legais para te mostrar no começo do ano aguarde verá a guardia nem por falar vem aí o liquidificador 2011 o liquidificador 2011 galera olha a gente vai adiantar pra vocês como que está o liquidificador 2011 está inédito gente senhoras e senhores liquidificador 2011 está prometendo arregaçar aqui esse é o liquidificador 2011 potência esse ó esse aqui vai bonito abalar as estruturas não sabe que é achar a gente falar com a gente a gente responde meio tarde não é chato então tá aí em twitter orkut facebook e mail tá passando em baixo então manda lá você vê aí fala com a gente a gente vai responder se quiser vir um dia na gravação fazer parte falar qualquer coisa ficar aqui no estúdio sem fazer nada bater um subinho pra nós é quem sabe aproveita aí o liquidificador 2011 fala suco e tal cafézinho café no liquidificador não dá pra fazer uma batida de café mas o importante é que em 2011 tá vindo aí e caiu e aí a gente termina o programa termina é mas vai terminar como com a música da simone dá pra cantar então é o natal ai não eu não gosto da música lembra nas tais passadas não lembra a música do ronald alfim não tem aquela do da simone é